Música Ministério da Educação encerra para o contrato da companhia VTR e bem-vindo atrasa na falta de construção na escola EBF Fatorada. O contrato de construção na escola de ensino básico filial Fatorada finalizou na antes da matina de rua Rua Nuluresin-Ruã, mas o contrato de construção na escola refere foi a 15% na Nuluresin-Ruã. No Diretor Nacional de Infraestrutura Educativa, o Ministério foi na notificação da companhia estende para o Fulanwalu, bem-vindo o Fulanwalu, mas a remata o Ministério da Educação encerra para o contrato da companhia. A execução do projeto, os que estão atrasos, mas é feito diretamente para os estudantes do Buc-Botida não sabemos que agora sofrem o edifício, o edifício está atrasado para o projeto que termina o contrato, não é tempo, mas infelizmente agora o edifício continua a extender. O Ministério do Seteto, os estudantes estão na condição, ensinam a aprendizagem, salas de aulas lhe permitem, números de inscrição agora, ensino básico filial, mas ainda não começamos a inscrição. Parece que tem situação ainda que é difícil, talvez a escola ainda não, a gente vai ter a situação de aqui, a gente vai ter que ser estudante, ou a gente vai ter que participar do ensino e aprendizagem, ou seja, está uma questão lá, e é difícil ainda que garante esse processo de ensino e aprendizagem. O projeto de construção não é atraso, também a companhia BTR Unipelda, a sua problema barra que é terreno. A companhia BTR, a gente vai ter que esforçar, não é, não é, não é, a gente vai ter que ir a extensão para o fulano, nem ou o aluno, a gente vai ter que atingir 100%, mas a gente vai ter que ir. A gente vai ter que ir a terreno, não é problema barra que a gente vai enfrentar, a gente vai ter que ir a ter problema, também é problema barra que a gente vai enfrentar. O projeto não é atraso ou não vai sair? Eu vou ter que ir a ter barra, não é, não é, não é, não é, também é, não 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 é. O projeto não é se constrói sala de aula Sanulo Recinrua, o orçamento Rio Atos Rito Liu, mas também foi executado por cento Sanulo. Gasparinha de Souza, Jacinto Fouca, Diemén.